Você pode até não me conhecer muito bem, mas eu faço parte da sua história há um bom tempo. Eu nasci no dia 7 de novembro de 1890. Naquela época, a nossa república dava seus primeiros passos. Meu criador foi o ministro da fazenda Rui Barbosa. Ele me planejou e deu vida desde o primeiro rascunho. Sua ideia era que eu atuasse como o vigia das finanças públicas. O primeiro passo foi garantir a minha independência. É por isso que, desde 1891, as minhas funções estão protegidas pela Constituição. Isso me deu estabilidade para cumprir a minha missão. Não há à toa, Rui Barbosa me descreveu como o mediador independente entre o poder que autoriza as despesas e o poder que as executa. Mas, em muitos momentos, fui questionado. Como no meu primeiro ano de vida? Quando o presidente da república, Floriano Peixoto, ameaçou passar por cima das minhas decisões? Ou quando emiti o meu primeiro parecer, contrário às contas de governo, e Getúlio Vargas decide limitar as minhas atribuições? Era o ano de 1937. Eu já tinha aí 47 anos de serviço público. Apesar das dificuldades, sempre encontrei defensores que entenderam a minha importância para o bom funcionamento da república. Foi o caso de Serzedelo Correia, que em 1893 se demitiu em minha defesa. Outros grandes nomes da república também me apoiaram. É o caso de Agenor de Rô, José Américo, Ulisses Guimarães. Sem contar os 57 presidentes, ministros, membros do Ministério Público e todos os servidores que desde o início batalharam para me transformar no que sou hoje. 130 anos de história. 130 anos de decisões que influenciaram a vida de cada brasileiro. E pensar que no começo eu contava apenas com 49 colaboradores. Todos trabalhando em um espaço dentro do Ministério da Fazenda. O prédio nem existe mais. Ficava no Rio de Janeiro, na Rua do Sacramento, e depois virou Avenida Passos. De lá para cá, foram seis sedes diferentes. Até 1975, quando pude me acomodar em uma sede definitiva aqui em Brasília. Passei por muitas reformas. Uma delas foi em 1896. Também vivi outra grande mudança quase 70 anos depois, em 1967. Mas foi com a Constituição Federal de 1988 que eu vivi a grande virada na minha história. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Além do controle da legalidade dos gastos públicos, passei a ser responsável também por avaliar o desempenho da gestão pública. Uma responsabilidade tanto que assumi com o investimento na qualificação contínua das minhas equipes e alinhamento às tendências e práticas internacionais. E assim, rompi barreiras e fronteiras para fazer a diferença. Seja na análise de grandes desestatizações como a da Vale do Rio Doce e do sistema Telebrás, no acompanhamento das políticas públicas, na análise criteriosa das contas do governo ou na implantação do meu programa de auditorias de obras que já impediu prejuízos bilionários aos cofres públicos. Tudo isso graças a um corpo técnico todo concursado e um alto investimento em tecnologia. Investimentos estratégicos que me permitem trabalhar para apontar caminhos e soluções para os desafios do Brasil e também para atuar mais próximo dos gestores públicos. Com tanta dedicação e inovação, hoje estou pronto para enfrentar qualquer crise, como no caso da Covid-19, em que direcionei todos os meus esforços para ajudar o país. O meu futuro? Fiscalizações em tempo real, uso intensivo de inteligência artificial e uma prática de controle cada vez mais dinâmica com foco no impacto das minhas decisões. Todos os dias, renovo o meu compromisso com cada brasileiro. Pode acreditar e confiar-se. Tribunal de Contas da União. Os próximos 130 anos começam agora.